Há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com todo tipo de pedras, é Pedras Quinzinho. Afinal de contas, Pedras Quinzinho tem pra você pedras para revestimento, pedras para piscinas, pedras para jardim, não importa a finalidade. Precisou de pedras? É Pedras Quinzinho, que na promoção prossegue com a pedra Seixo do Rio Paraná por apenas R$ 250,00 o metro cúbico. E além desta promoção, tem muito mais aqui na loja para esta semana. Verdade, Fábio. Para esta semana preparamos uma super oferta. Pedra em jau de 230 por 175 m², mirasema tipo exportação de R$ 30 por R$ 25,00 no metro quadrado. Todos os tipos de pedra que vocês precisarem para jardim, para revestimento, decorativos, a Pedras Quinzinho tem. Venha para Pedras Quinzinho. Não importa a finalidade. Precisou de pedras? É Pedras Quinzinho. Pedra em jau de 230 por R$ 30 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 por R$ 30.